A novidade de hoje. Muito bom dia, Janjaques. Bom dia. É um prazer enorme recebê-lo. E atenção, antes de Janjaques se sentar, alguns colegas já vieram, inclusive, tirar fotografias consigo. Acredito que faça parte da sua vida diária, não é? Esse contacto, essa emoção por parte das pessoas também. Isto é bom, é bom. Nós devemos lidarmos com todo o público, porque, pelo aquilo que nós fizemos, nós não podemos nos fechar num canto só para nós. Nós devemos compartilhar o que é de bom. Claro que sim. E antes de continuarmos aqui a nossa conversa, vamos ver umas imagens, onde vamos fazer, assim, uma breve apresentação daquilo que é também e foi a vida de Janjaques. Vamos a isso. Janjaques da Conceição é, como se diz, um craque nascido para o desporto e, particularmente, para o basquetebol. Começou no futebol com o guarda-redes, praticou também o handball, porém, o destino desportivo apontava para a modalidade da bola ao sexto. O Clube Central das Forças Armadas Angolanas, primeiro de agosto, lançou Janjaques para a alta competição, cumpridas as etapas de formação. Pelo talento e potencialidades descobertas por Vitorino Eugênio da Silva Cunha, Janjaques da Conceição, de reserva na equipa júnior, ascendeu à titularidade no 5 inicial, sénior do clube militar, para não mais sair. Janjaques da Conceição, de 2 metros e 2 centímetros de altura, é a referência obrigatória do desenvolvimento do basquetebol nacional, em África e na Europa, onde terminou a sua carreira profissional. Janjaques conquistou 8 títulos pelo 1º de agosto, igual número para o Benfica de Portugal, e 3 títulos pelo Portugal Telecom. Tem uma taça de França pelo Limões, e 7 títulos pela equipa nacional. mereceu inúmeras distinções, como MVP em África, Portugal e Angola.